Chagas, a seleção brasileira de atletismo sub-20, viajou na madrugada desta quarta-feira para George Town, na Guiana, onde disputará o campeonato sul-americano da modalidade no próximo sábado e também no domingo. O Brasil terá uma equipe de 30 atletas, sendo 17 homens e 13 mulheres. Fazem parte da delegação as atletas Mirielle Santos, do salto triplo e salto em distância, e também a Fabielle Ferreira, do lançamento de dardo. As duas são de sorriso e se reuniram com a equipe no início da semana em São Paulo. A Confederação Brasileira de Atletismo convocou os campeões do Campeonato Brasileiro Caixa Sub-20, disputado em São Bernardo do Campo, e que figuravam entre os três primeiros do ranking sul-americano até o dia 9 de abril. Mas desta vez não foram só os atletas daqui de sorriso, neste caso, as atletas que ganharam destaque não. O treinador, o Marquinhos, também teve o seu trabalho reconhecido e foi convocado para ser um dos treinadores da seleção brasileira. Ele fará parte da comissão técnica que auxiliará os atletas a conquistarem bons resultados na competição. Então está aí três pessoas de sorriso convocadas para esse campeonato sul-americano. As duas atletas e o treinador. E a gente torce, claro, sempre para que tragam bons resultados para o nosso município e para o país. Volto no estúdio com você, Chagas, com imagens de Rafael Souza e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta. Tchau. Tchau.